Com o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, aleluia, mais um dia, Deus nos concedeu para estarmos aqui nesse final de festa e o nome do Senhor está sendo glorificado nessa noite, desde a graça da vida do pastor Carlinhos, chamo de pastor Carlinhos já, Deus abençoe pastor, pastor Cleito, todos os pastores na minha retaguarda, os jovens, eu amei vocês, eu vou embora hoje, já estou com saudade de vocês, Deus abençoe a vida de vocês pela paciência que vocês teve comigo, não estou muito boa, eu achei que hoje ia ficar 100%, mas piorou um pouquinho mais eu vou ministrar do mesmo jeito, falei para o Senhor, tenho certeza que Ele vai nos dar graça nessa noite para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, estava ali falando com o Tiago e ontem Deus falou comigo um louvor e eu fui um pouco rebelde, né, eu falei, ah Deus, eu sei cantar esse louvor, aí eu troquei com o Tiago ali de novo aí o Senhor, mas eu não pedi para você cantar esse louvor, eu obedeço muito a voz do Espírito Santo irmãos, e eu tenho certeza, esse louvor faz muito tempo que eu louvo Ele, mas quando eu sou conduzida pelo Espírito Santo eu obedeço a voz dEle, eu tenho certeza que Ele tem algo reservado aos nossos corações quero te dizer que Ele é santo Ele é perfeito, Ele é santo, aleluia, glória a Deus oh, glória a Deus, está maravilhoso o retorno, irmão, Deus abençoe aleluia aleluia Espírito Santo meu Consolado Espírito Santo Espírito Santo sabes quem eu sou e mesmo assim se importas comigo e mesmo assim e mesmo assim moras em mim moras em mim tu és santo tu és santo tu és santo que outras palavras se faz necessária pra te descrever tu és santo 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 procuro palavras Pra te descrever Espírito Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo De Deus Que fala comigo Que ora por mim Consumidos Inespremíveis Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus Não te abaste de mim Não te retires Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo De Deus Não te abaste de mim Não te retires de mim Espírito Santo Tu Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro falar Pra te descrever Tu és santo Tu és santo É o Senhor Deus Poderoso Tino te louvou Tino te louvou Tu és santo É o Senhor Deus Poderoso A Ele toda honra A Ele toda glória A Ele toda honra A Ele toda honra Toda glória Toda glória Tu és santo Tu és fignu Tu és fignu Tu és fignu Tu és santo Tu és fignu Tu és fignu Tu és Tu és fignu Tu és fignu Amém A Ele toda honra A Ele toda Toda honra, toda glória seja dada a Ti Toda glória seja dada a ti, toda honra e toda glória seja dada a ti, Deus. Tu és santo, santo, é o Senhor, Deus. O povo não quer mais louvar louvores assim, muitos não querem mais louvar adoração assim, mas Deus manda eu dizer, adoração tem que ser para Ele, o louvor precisa ser para Ele, é para Ele, é para Ele, o povo quer ir e o que mexe com o ego dEle. Mas Deus manda eu te dizer, adoração tem que ser para Ele, tem que ser para Ele, tem que ser para Ele. Digno Tu és, digno Tu és, amém. Aleluia, amém. Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, 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 oh Amém. Pai, eu não esqueci, quando me encontrou, no chão caído. Pai, eu não esqueci, quando me chamou, de filho. Lembro que eu estava ferido, e me curou. Lembro que eu estava abatido, e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai. Me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama, de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrebendo a ti, eu me rendo, perdoa, Senhor. Traz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz de novo, Senhor. Vai de novo, Senhor. Junto a casa, vais tu, a morar aqui. De novo, me chama, de filho e cura as feridas que o tempo deixou. Mais de novo, eu me arrebendo a ti, eu me rendo, perdoa, Senhor. Mais de novo, eu me arrebendo a ti, eu me arrebendo a ti, eu me arrebendo a ti. Mais de novo, Senhor Mais de novo, Senhor Sou Tua casa, faz Tua morada aqui Faz morada Faz morada Faz morada, Senhor Sou Tua casa, faz morada Faz morada Faz morada, Senhor Sou Tua casa E toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sente E toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei E toca E toca-me E toca-me Nem mais um passo darei Nada farei E toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sente E tem renovo E tem renovo na casa E tem renovo na casa E tem, tem Tem, tem Tem renovo Tem renovo E 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 tem renovo Tem renovo Tem renovo Renovo Tem Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Deus Renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho No rosto De novo Eu já estou entregando a minha Oportunidade Mas você veio aqui determinado Ao parar Eu vou entregar o cargo Porque eu não aguento mais Tá difícil Deus Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Mas Deus manda Eu te dizer Você aguenta sim Ele manda Eu te dizer Ele te escolheu Foi Ele que te escolheu Quer parar por quê? Quer desistir por quê? Eu não sou capaz Deus manda eu te dizer Você é capaz sim Você é capaz sim Eu não vou mais Deus Eu vou entregar o cargo Com o povo Eu não canto mais Eu não prego mais Eu não prego mais Eu não vou reger mais Ele é baracala Chore baia Chore caralina Você aguenta sim Você suporta sim Você suporta sim Você se posiciona Você é guerreiro Você é guerreiro Você é guerreiro Se posiciona Eu não sou capaz Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Don't tell me!